Gente, cadê o pedreiro pra consertar essa parede aqui? Ah, falou que é lá fora comprar um vé da rosca e almoçar. Ai, que massa! Meu celular, eu ponho pra... Ah, na hora da minha vitamina D. Ô, Célia, não tem mais sol essa hora não, tá? É D-nicotina, que eu vou dar uma pitada, bronzear meu pulmão. Ô, Célia, cigarro não é brincadeira, Célia. Uma hora a conta chega. Lá em casa chega todo dia às cinco, sabia? Que eu boto tudo pra não confundir o pagamento. Vamos refazer, vamos trabalhar, vamos pro corre, vamos ver o que é isso. Ai, vamos ver o que é isso. Chega, a gente já volta aí, tá, querida? A gente já volta aí, meu querido. Deixa ela passar, não mexe nesse problema. Marisa, oi, pô, tudo bom? Solange, você viu o pedreiro? Oi, só um instantinho. Não, Milton. Não vi, mas se eu encontrá-lo, acabo com ele, doutor. Você me chama quando encontrá-lo. Me chama quando encontrá-lo. Você não viu ele ainda? Desculpa. Eu adoro, doutor Renê, eu fico brincando de imitar ele. Olha aqui, ô, Solange, eu não vi o pedreiro e fiquei bem chateada, porque essa é uma classe que eu sou fã, sabia? Ih, mas ó, dizem por aí que o Sassá já montou fã-clube de mesa, hein? Ah, não, fã-clube não, gente. Não é essa obra que não termina, tem que acabar logo com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tem mesmo, sabe? Não, essa obra tem que acabar. Ah, não, Solange, vai fumar. Quando você vai acabar com esse serviço nojento, hein? Ó, cigarro mata, hein? Tudo mata, hoje em dia tudo mata. Você vai comer uma fruta, tem agrotóxico, mata. Aí você vai botar uma calça jeans, sei lá quem, tá se matando pra fazer a tua calça. Aí você vai falar de... Ah, não, né, o Solange? Não, mamãe, não vou falar isso pra ela. O que que foi? Não, mamãe tá agressiva, tá falando absurdo. Não, mãe, me fala que eu sou muito curiosa. Fala, fala, fala. Ela falou que curiosidade mata. Ai, que grossa. Não, grossa eu também, mas a mamãe morreu de curiosidade. É como? Tinha um menino que ela seguia ali na praça São Espena. Conhece ele, Tijuca? Conheço, conheço. E ela tá atravessando a rua. Nisso, o 474V, ela foi ver aqui, ó. Na cara dela? Na cara... Que horror! Foi horrível, eu tive que maquiar tudo pra enterrar. A cara? Claro, ela não tinha... Que horror! Que aceito que é o escrito? Eu botei uma peruca na cara. Mamãe, sai da mala do menino! Porra! Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Minha querida, já está tudo bem com o seu neto. Não se preocupe. Eu até queria te pedir desculpas. A manchinha que apareceu no exame era, na verdade, a manchinha da própria máquina do raio-x. Veja que situação. Mas está tudo bem, viu? Graças a Deus. Muito obrigada. Dona Naná, a gente é que agradece por não colocar a gente na justiça. E olha, não esquece, sem esforço físico por enquanto, hein? Até que enfim, hein, Milton? Meu querido, essa obra precisa terminar hoje. Por favor. Eu não sei se vai ser possível não, doutor. Eu estou muito sozinho. Mas esse não é o problema não. O problema é que você emendou o almoço com o lanche. Aí é difícil, né? Nossa, aí deu um corre agora igual você fala, Dona. Acho que a sua carteira ficou comigo. Ah, eu não disse. Vocês estavam juntinhos, né? E qual o problema, Solange? Nossa, ele foi almoçar, aí eu também estava indo almoçar. E eu falei, ah, então espero você comer. Aí eu esperei ele comer, mas até que... É, mas até que ele comeu... E comida demorada, hein, gente? Não, até que ele comeu rapidinho desse. Ah, é? Olha, peraí, peraí, peraí. Estava pensando aqui. Posso dar uma ajudada nessa obra aí, hein? Nem pensar se está de repouso, rapaz. Toma, Leite. Olha aqui, não precisa não. Eu estou querendo usar meu uniforme de ajudante, né? E a minha mão de obra de graça. Sassá vai fazer jornada dupla, é isso? Claro, né? Com o salário que a gente ganha, a gente tem que fazer uma renda extra. Mas vai trabalhar de pedreiro? Não, querido.